Traga as portas Com clave Vamos pra cima, tô na cena, luz, câmera, ação Bits e rimas, não saio de casa Pra voltar com o bolso vazio Ando no frio, com chuva ou sol Mesmo no covil, mas não sou cordeiro Mas sou leão, o rei da selva De concreto, rap é missão, pega a visão De olho no gráfico, sempre tático Prático no tráfico, irmão Alucinando os que cansaram da ilusão Daqui do alto, observa a festa Bezerros de ouro, delírios na pista Desço com a tábua talhada Com letras de rap no estilo Moisés Manifestando a ira Era do estético, pessoas estáticas Tornaram-se céticas, sintéticas Temperatura ártica, analgésicos Flores de plástico na sala Trouxe meu som pra quebrar Me canto, canto que nasceu da senzala Agora exala, perfumes com notas sutis Iguais a tapas na cara Rimas vazias, não são metais nobres Para, como disse o comando Acorde, cara, sei que ficou de cara É o fio da navarra Não é brinquedo, lego ou prego Isso aqui é rap, rimas em brasa Mora, simbora Chegou a hora Vai, simbora Flores de plástico, contatos virtuais Vida cosmética, rotina, rituais Eu já cansei desse roteiro Tô no limite, meu parceiro Flores de plástico, contatos virtuais Vida cosmética, rotina, rituais Eu já cansei desse roteiro Tô no limite, meu parceiro Vida cosmética, rotina, rituais Vida cosmética, rotina, rituais Obrigado.